Como pegar a joia de ataque aqui em Monster Hunter Rise, pra você poder forjar ela? É o seguinte, meus amigos, pra você forjar a joia de ataque, você vai precisar chegar a rank 50 na área de encontro, ok? No seu personagem, na verdade. Você vai precisar enfrentar o Kushala, e depois do Kushala você vai enfrentar a Matriarca, né? Que é o chefe que enfrenta aqueles dois bosses finais, ok? Não tá aparecendo aqui, mas porque é uma missão urgente, ok? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. É uma missão que nem essa aqui. É igual essa missão, só que como missão urgente. Você vai ter que derrotar a Serpente do Vento em Bush e na hora Matriarca. Vai liberar assim que você atingir rank 50 aqui na área de missões, na área de encontro, ok? Liberou, você vai falar que a menina vai te dar a missão urgente, você vai fazer e vai liberar a joia de ataque, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.